Mário, vocês fizeram agora um painel sobre a adoção de inteligência artificial nas empresas de Telco. Conta pra gente um pouquinho do quanto a Embratel já adota a inteligência artificial e o como vocês estão usando essa inovação, essa tecnologia, pra transformar a companhia em uma empresa de adoção e oferta de soluções, integração de soluções, mais do que apenas uma provedora de infraestrutura e conexão. Pois é, Fernanda. Primeiro, a gente usa sempre o fato de estar em uma empresa muito grande pra estar começando um projeto internamente e depois levar pra fora. Então, a gente fez exatamente isso. O que a gente fez? A gente melhorou todo o nosso processo de atendimento ao cliente usando inteligência artificial. Isso foi um projeto grande que a gente fez e a gente conseguiu uma redução de custo na ordem de 40%. A gente conseguiu uma melhoria na qualidade ou da avaliação do nosso cliente em relação ao nosso atendimento também muito bom. E depois disso feito, a gente levou essa experiência nossa dentro de casa pro mercado B2B. Então, hoje a gente já atende alguns nossos clientes em soluções de omnichannel que usam a inteligência artificial com base muito na nossa experiência interna. E no sentido de transformar a empresa que você comentou, de transformar a Embratel de uma empresa provedora de conexões em uma empresa integradora de soluções? Então, nesse aspecto, a inteligência artificial jogou um papel super importante. Por quê? Pra que a gente possa ser uma boa integradora de soluções, a gente precisava trabalhar melhor a questão dos dados, trabalhar melhor a questão do uso da inteligência artificial, pra saber exatamente pra que caminho seguir. Então, a inteligência artificial trabalhou muito pra gente nesse aspecto. Tanto no aspecto cultural, primeiro pra mostrar dentro de casa, novamente, de que a coisa era importante, depois pra levar disso pro mercado. E na hora de adotar a inteligência artificial, existe algum processo que deve ser considerado primeiro, antes de algum outro, um que seja mais estratégico do que outro? Como que vocês começam a selecionar o que deve ser automatizado primeiro? Então, primeiro, a gente parte do princípio de tentar fazer as coisas mais simples, né? Antes. O que eu quero dizer com isso? A gente tinha tanta melhoria pra ser feita em termos de atendimento, de funções que eram muito repetitivas, de melhoria no processo, que a gente optou por trabalhar aquela que mostraria o maior ganho, primeiro, em custo e em eficiência operacional. E foi isso que a gente fez. Então, a gente pegou aquele, a gente costuma chamar lá o mato alto primeiro, usou bem isso e agora a gente vai indo pra segunda fase, pra tratar as questões mais complexas, como o exemplo que eu citei agora no plenário, que já trabalha, por exemplo, a questão de ataques de segurança, ou prevenção de ataques de segurança. Isso é uma, dentro do nosso processo de aprendizagem, de aprendizagem, perdão, foi seguindo essa, aumentando a complexidade passo a passo. Então, acho que a lição nesse processo de aprendizagem é que não dá, quando se fala em inteligência artificial, não dá pra adotar tecnologia por tecnologia pura e simplesmente. Não, exatamente. A tecnologia por tecnologia você vai acabar perdendo o propósito da coisa. Você tem que ter um problema, você tem que resolver esse problema usando a inteligência artificial, e aí você monta o propósito que ela precisa dar pro seu negócio no futuro. seja, de novo, na redução de custos na eficiência operacional, que é onde a gente começou, seja em novas receitas, que é o que nós estamos fazendo agora.